Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um DecaBits, né? E hoje eu vou abordar um tema que também está em voga essa semana, né? Já que teve aprovação do que estão chamando de lei do mandante, né? Que teve uma modificação e falar a que ponto isso pode ser positivo ou negativo para o América no que tange os aspectos de direitos televisivos, ok? Antes de mais nada, né? Lembre sempre de se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo e também comentar sobre essa nossa posição de conteúdo que eu gosto muito da interação com vocês também, ok? E também, né? Ative as notificações para você sempre receber um aviso dos nossos conteúdos. Pois bem, houve uma modificação, né? Foi aprovada na Câmara. Tudo bem que ainda falta aprovação no Senado e também pelo Presidente da República. Mas o primeiro passo para essa lei do mandante já foi ter concluído, né? Essa lei do mandante nada mais é do que uma lei que muda um pouco como os direitos de televisão hoje são negociados no Brasil. Vide que hoje tem uma divisão, né? Entre o clube mandante e visitante para os direitos de televisão. E aí, isso dificulta porque quando os clubes têm direitos, têm empresas diferentes para a transmissão, acaba gerando um problema. Por exemplo, os jogos do Atlético Paranaense são muito difíceis de assistir. A gente consegue assistir só na Twitch deles mesmo por conta disso, porque eles não têm o direito da empresa compor de fazer a transmissão quando eles jogam com um clube que não tem também direitos dessa empresa, ou seja, os clubes que fecharam o Correio de Globo. A lei do mandante hoje muda isso porque ela coloca, então, que apenas o mandante vai ter direito à negociação dos jogos em que eles vão mandar de campo. E isso, a justificativa que passou pelo Senado é que isso vai democratizar as transmissões, que mais empresas vão conseguir transmitir os jogos e que vai aumentar a competitividade nas negociações, né? O que pode acabar gerando um aumento também dessas negociações e vai dar um pouco mais de independência aos clubes, né? De buscarem negociar os seus acordos de televisão individualmente, né? Qual é a parte positiva disso? A parte positiva é que realmente agora o clube vai poder negociar com quem ele quiser sem esse problema, né? Igual acontece com o Atlético Pranaense e vai poder ir pra onde se paga mais. Qual é o problema? O problema é que há clubes que são mais rentáveis do que outros, que tem uma procura maior pelo produto, e aí tanto faz a TV aberta como também Premiere e tudo mais, por conta da quantidade de torcedores. Então, o que vai acontecer é que, possivelmente, a Rede Globo hoje, que é a maior transmissora, ou a Amazon, que tem chegando forte em eventos esportivos, a Dazon também, né? Que é outra empresa que tá querendo comprar uma maior gama de eventos esportivos pra transmissão, possivelmente eles vão querer pagar mais pelos clubes que têm maior torcida. Então, ali, Flamengo, Corinthians, vão ser clubes que vão ser muito beneficiados e vão acabar tirando patrocínios muito rentáveis. Em compensação, clubes que têm um menor alcance em termos de torcida, né? Podem ser estados de lado por essas empresas. E aí, eles... Porque não vai valer a pena, já que... Vamos pensar assim, a gente faz um jogo com os times grandes que são metade dos jogos só, então metade dos jogos vão ser jogos que não têm relevância, não vão ter interesse pra empresa transmitir. E aí, quem pode acabar comprando esses jogos vão ser empresas menores, como a RedeTV, a TV Aparecida, a TV Cultura, qualquer outra coisa assim, esses canais menores, vão poder comprar, porque ele vai comprar um direito de transcrição do nosso Ado América, por exemplo, do Cuiabá, do Juventude, dos clubes menores que estiverem jogando, na hora do sentido de... com torcidas menores, né? Já que o América é gigante, né? Mas esses clubes que não têm um apelo de mídia tão grande, porque, através dos jogos desses clubes com os mandantes, eles vão transmitir jogos contra o Flamengo, contra o Corinthians, então eles vão acabar comprando esse pacote, mas pensando nesses jogos grandes que eles vão poder transmitir, e pra eles pode ser que valha a pena. Isso pode até aumentar um pouquinho, porque eles vão querer comprar os jogos desses clubes, por uma grana que, às vezes, as margens empresas não vão querer pagar, porque eles já têm os outros jogos todos dos clubes grandes, então, em casa, então pra eles eles não vão querer pagar tanto, então pode aumentar um pouquinho a renda pros clubes menores, mas não vai aumentar tanto assim, porque vão ser vendidos pra empresas menores, pra empresas de televisão que vão fazer transmissão, que tem o menor alcance. E pode ser que uma dessas acabe ficando sem transmissão, porque eles podem comprar esses direitos pra transmitir os jogos contra os grandes, e acabar não transmitindo os jogos que não vão ter esse apelo de público. Então, um América Juventude, por exemplo, um América Cuiabá, um América Atlético-UNS, pode ser que não seja transmitido nem por essa empresa que comprou, porque eles vão preferir colocar outra coisa na grade no horário, e vão colocar os jogos que eles querem, como o América e Flamengo, o América e Palmeiras, o América e Corinthians, esses jogos eles vão acabar transmitindo na grade deles. O que, pro torcedor em si, vai ser ruim, porque as empresas não têm um plano de pay-per-view, por exemplo, pra ficar dedicado a isso. Então, é meio que um tiro no pé. A justificativa que estão falando é que esse tipo de negociação é o que fica em voga no mundo. Só que não é bem assim. Na verdade, uma das ligas que é mais igualitária nesse aspecto é a Primeira Liga. E a Primeira Liga tem os seus acordos televisivos, e ela faz acordos de transmissão nacional, acordos de transmissão internacional com cada país. E esses acordos são muito fixos. Eles são divididos por horário. Então, você tem os jogos, tem jogo sexta-feira à noite, esse jogo é um slot que eles têm de horário. No sábado, você tem dois horários, mais ou menos o jogo de meio-dia, o jogo três horas da tarde. Então, você pega ali, e vende esses dois slots também. Você vende o slot do jogo de domingo, você vende um slot para o jogo de segunda-feira. E aí, os canais em si vão comprar esses slots, e aí eles vão transmitir um jogo que está lá, geralmente o slot de sábado, o jogo de sábado meio-dia, tem mais clubes até jogando nesse horário. Eles vão escolher aquele que é mais sentável entre isso, mas eles se compram o slot. E tem hora que você não vai ter escolha, que o jogo que vai estar lá vai ser Newcastle e Brighton na sexta-feira à noite, e é o jogo que o canal vai ter para transmitir, eles vão transmitir esse jogo. Então, você tem essas separações de slots aí, de horários. E eles fecham até para a transmissão no Reino Unido. A Sky Sports tem a maior parte dos slots, mas a BT Sports também tem. A Amazon Prime também tem um dos slots de jogos. Então, você tem essa divisão, eles têm esses pacotes, aí o pessoal dá o leilão para cada pacote, então você gera ainda o grande, porque não necessariamente na liga, você não vai ter que comprar o time, então você vai comprar aquele slot de horário ali, e aí a TV pode acabar comprando. Então, vou colocar essa ideia. A rede de TV pode comprar um slot de horário, por exemplo, de sexta-noite para transmitir, e a Globo comprar o slot sábado, domingo, e o slot de segunda-feira, e ficar com o Record. Isso pode acontecer. É um jeito de negociar, e aí você consegue mais dinheiro. E esse dinheiro todo de negociação vai para a liga, e a liga redistribui para os clubes de forma igualitária. Então, você tem ali uma divisão igualitária desse dinheiro todo para os clubes. Você tem também a parte tracional, você também divide igualitariamente para todos os clubes. E você tem um percentual que é variável. Um por maior número de jogos, que vai acontecer fatalmente de um time ter mais jogos que o outro, mas você não dá uma diferença tão grande assim no orçamento. como acontece aqui no Brasil, por exemplo. E tem uma divisão também por a posição que o time termina no campeonato. Então, o time que finaliza campeão, ele vai receber um percentual a mais, que é o percentual por mérito, que eles colocam. E aí ele vai ganhar mais daquele time que foi o último lugar. Embora todos recebam esse percentual de mérito, do primeiro ao último colocado, e vai variando. No total, dá uma diferença ali de mais ou menos uns 80 milhões de libras. Em geral, é muita grana. Mas ainda assim, o dinheiro que o time que ficou em último lugar ganha é alto. Fica na faixa dos 90 milhões de libras. E aí, o time campeão, dependendo do time que o jogo teve muito, ficou com ali 170 milhões. Então, assim, é grande, mas não é tão discrepante como acontece hoje no futebol brasileiro. E isso gera uma maior igualidade. E assim, como é um dinheiro muito bom também para os times que ficam mais embaixo na tabela, você acaba gerando uma maior competitividade. Porque esses clubes, eles vão conseguir investir e trazer jogadores bons. Por exemplo, lá eles trazem muitos jogadores dos mercados europeus mesmo. E aí, você pega o Kanté, foi para o Leicester. Quando o Leicester ainda não era um time lá, muito grande, você tem o Fuchs, o Céu da Alemanha para ir para o Leicester também. Você pega o Felipe Anderson da Láser para ir para o Western, que também não é um time que briga lá em cima. É a prata em inglês. O Leeds comprou o Rodrigo Richas, quando foi para a Inglaterra, foi para o Watford, depois foi comprado pelo Everton. O Everton é um time um pouco maior, mas também não é um dos times que briga por Champions League, por exemplo, lá. Então, você consegue fazer com que esses times tenham um investimento bom, um investimento interessante e conseguem se reforçar bem. E aí, você abre mais as portas para que tenha competitividade. E aí, por isso, a Premier League é uma liga muito competitiva. O esquema de divisão da Bundesliga também é parecido, a questão de igualdade, o Bayern é maior por outros motivos, mas isso é uma parte legal. E só para falar desse efeito, que o que mais se tem buscado hoje no futebol é a negociação conjunta, porque você tem a chance de amplificar os ganhos quando se negocia de uma forma junta, que hoje até mesmo ligas têm se juntado para vender os direitos de televisão juntamente. As ligas menores, que não têm tanto interesse, como a Liga Holandesa, a Liga Dinamarquesa, a Liga Norueguesa, essas ligas já estão se juntando. Se não me engano, a Liga Belga entrou nessa. E cinco ligas, seis ligas de países menores se juntaram para vender o direito deles de televisivo para uma dessas empresas de streaming, porque o dado governo da Zon que aumenta a Amazon Prime que entra nesse aspecto. Então eles juntam várias ligas e negociam as ligas todas de forma conjunta, porque, por exemplo, a Liga Dinamarquesa não tem muito apelo. Mas aí quando você vende com outras ligas, aí o pessoal que quer para participar vê um interesse, fazer, opa, peraí, isso é interessante para mim porque eu vou ter vários eventos aqui para transmitir e aí você foca no público lixado. Tem pessoas que são loucas, que gostam de futebol e assistem esses campeonatos e também para o público local desses países. Você acaba entrando e ficando com um nome forte até porque você, essa empresa como o Amazon Prime, se assina para uma coisa, se assina para as outras. Então o pessoal vai assinar pelos jogos e vai acabar aproveitando e entrar no esquema também, às vezes, de filmes e isso é interessante também para eles. Então é o que eles focam, essas negociações conjuntas de ligas até. Então aqui no Brasil a gente está indo um pouco na contramão que a gente quer deixar cada vez mais individualista, cada vez mais clube a clube para fazer a negociação do dinheiro de TV. Isso tende a sempre amplificar aqueles que têm mais torcida, aqueles que já têm uma receita maior, vão sempre conseguir negociar para ter mais receita ainda e aqueles que têm uma menor receita, que têm menor torcida, menos expressão, eles vão ter mais dificuldade para conseguir negociar e mais dificuldade para fazer sua marca aparecer e assim conseguir ficar mais competitivo. Então é um ponto que eu, na verdade, não sou muito otimista com essa lei do mandante. Eu acho que até pode ser que aumente um pouquinho ali, a gente pode aumentar em 20% o que a gente recebe com o direito de televisão, mas exponencialmente os times já que recebem bem mais que a gente vão aumentar muito mais do que isso com esse novo poder de negociação. Então eu esperei que hoje a discrepância que já é enorme vai ficar ainda maior, porque os clubes de maior receita vão conseguir ganhar ainda mais dinheiro e aí vai ficar cada vez mais difícil competir no futebol brasileiro. Ok? Então hoje é isso que eu tinha para falar. Agradeço de novo a audiência. Então deixe seu comentário aqui sobre o que você pensa da lei do mandante, se você acha que é interessante, se você é um pouco reticente sobre como isso vai ser, se você acha que é uma ideia legal, se a gente implantasse aqui um modelo de liga que todo mundo negociasse junto, embora pareça um pouco utópico, seria interessante. E também se inscreva aqui no canal, dê o like no vídeo e ativar as notificações para você receber sempre o alerta de novos conteúdos. Ok? Agradeço novamente pela audiência. Um abraço a todo mundo e falou! Agradeço novamente pela audiência.